Uma história cheia de fé e inspiração. Essa foi a Paixão de Cristo realizada pela Prefeitura de Itaperri. As duas apresentações reuniram 5 mil pessoas. Mais do que um espetáculo, a encenação mobiliza a juventude da cidade. Só nesta edição, participaram da Paixão 80 atores da Escola Municipal de Teatro e Circo e 80 bailarinos da Escola Municipal de Dança. Eu acho que isso tem uma importância não só para a cultura da cidade, mas também para a formação da identidade das pessoas, das crianças aqui. Isso é um incentivo gigantesco. A arte é capaz de mudar uma vida, assim, como mudou a minha. E é super importante para qualquer pessoa fazer qualquer tipo de arte. Tem que estar fazendo. Você também pode se inscrever nas aulas gratuitas de teatro, dança e circo. Para saber como, é só ligar 4205-1871.